A minha sorte pronto foi você cair no céu Minha paixão verdadeira Liberar a emoção, ganhar teu coração Pra ser feliz a vida inteira É lindo teu sorriso, brilho nos teus olhos Meu anjo querubim Doce nos meus beijos, calor nos meus braços Perdoa-me de jardim Chegou no meu espaço, andando num pedaço Com amor que não é brincadeira Pegou, me deu um laço, cansou bem Com o passo de prazer, levantou poeira 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 Levantou poeira A minha sorte pronto foi você cair no céu Minha paixão verdadeira Liberar a emoção, ganhar teu coração Pra ser feliz a vida inteira É lindo teu sorriso, brilho nos teus olhos Meu anjo querubim Doce nos meus beijos, calor nos meus braços Perdoa-me de jardim Chegou no meu espaço, andando num pedaço Com amor que não é brincadeira Perdoa-me de jardim Perdoa-me de jardim Perdoa-me de jardim Dançou bem no compasso De prazer levantou poeira 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 Levantou poeira Chegou no meu espaço, andando num pedaço Com amor que não é brincadeira Perdoa-me de jardim Mas eu sou bem no compasso De prazer levantou Levantou poeira Levantou poeira 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 Levantou poeira Na cara de você cantar Poeira 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 Eu disse levantou poeira Levantou poeira 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 Levantou poeira Levantou poeira Levantou poeira Descer Poeira Porte Poeira O Estre Poeira Es o Des parameter No